Olá pessoal, professor Tiago Carneiro, professor de matemática. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à semiótica. Hoje é a segunda aula de semiótica e vamos falar de classificação dos signos. A aula passada a gente deu uma parte introdutória de semiótica, falamos da sua etimologia e iniciamos com uma semiótica de Pierce, de Charles Pierce, que é a semiótica que vamos trabalhar nessas aulas, certo gente? Eu peço a vocês que, quem tiver interesse nessas aulas, que acompanhe todas as aulas de semiótica, porque cada item que a gente for estudando aqui, nós vamos aplicar para a matemática. Vocês vão entender o porquê muita gente não entende a matemática, justamente por causa da sua linguagem, que a sua linguagem da mente não está sendo traduzida, certo? Então, gente, aguarde, não saia daí, fique comigo até o final do vídeo, ok? Que vamos continuar a aula logo após a vinheta. Bom, gente, vamos começar com a classificação dos signos. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que deram o que compartilharam, que deram o joinha, que escreveram nos comentários. Poxa, gente, vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer muito a vocês, certo? Pelo meu canal está crescendo, né? Em pouco tempo, tem um mês e meio, mais ou menos, e está crescendo. Já vai para 450 inscritos, já vai para quase 500 inscritos, né? Então, gente, um muito obrigado, certo? E para aqueles que não se inscreveu, se inscreva, certo? Compartilhe, dá o like, ative o sininho e escreva nos comentários tudo o que está achando da aula, certo? Então, gente, vamos lá. Classificação dos signos, certo? Ou a semiótica aula 2. Gente, antes de começar, para aqueles que não assistiram a semiótica aula 1 de semiótica, eu vou deixar nos cards aqui a aula passada, certo? E também no final da aula, eu vou deixar também na telinha o íconezinho da aula passada. É só você clicar que você já vai entrar na semiótica aula 1, certo? Então, gente, vamos lá. Classificação dos signos. O que é o signo? O signo, o tipo de signo, não importa, certo? O signo pode ser verbal, o signo pode ser reproduzido mentalmente, o signo pode ser uma figura, uma imagem, não importa, gente, certo? O signo, ele representa qualquer outra coisa, ele é uma coisa que representa qualquer outra coisa para uma pessoa, certo? E o signo, ele é decomposto de três elementos, que esses elementos a gente vai chamar de tríade de Pirce ou tricotomia. Então, gente, nós vamos falar de cada elemento desse aqui, né? Próxima aula, vamos especificar elemento por elemento e depois, no final, nós vamos encaixar esses elementos e você vai ver como ele vai funcionar, tanto na matemática como em qualquer outra área, entendeu? Mas aqui, nesse curso que a gente está fazendo, vai ser específico para matemática. É por isso que eu peço para vocês, não deixem de assistir nenhuma aula, porque cada item vai ser importante, que vai ser utilizado quando eu for entrar em semiótica para matemática, certo? Então, gente, vamos falar desses três elementos, certo? Dessa tricotomia de Pirce, que é essa decomposição. Esses três elementos, ele vai representar o signo, certo? Então, esses elementos são esses aí. Interpretante, representame e objeto. Esses três elementos, ele compõe a relação triádica ou tricotomia de Pirce. Então, gente, esses três elementos, ele é a base da semiótica pirciana, que é a semiótica que estamos estudando, certo? Então, vamos conceituar cada um desses elementos. Essa aula de hoje vai conceituar só esses elementos. Que próxima aula, vamos especificar cada elemento desse, né? E vamos ver que cada elemento dele, ele se subdivide, né? Em categorias e outras categorias próprias dele, não é isso? Então, vamos começar com representame. Vamos conceituar representame. Representame. Bom, é a coisa que representa, né? O representame é a maneira que este algo está sendo representado, certo? Então, ele é o que vai justamente dar as formas, no caso, ele que vai justamente observar as dimensões do objeto, certo? Objeto é a coisa que é representada. Então, gente, objeto é algo que iremos analisar, certo? É o que vamos analisar. Então, essas são as definições, justamente, de cada elemento dessa tricotomia, que depois, futuramente, nós vamos especificar cada uma delas, né? E o interpretante. É como este algo será interpretado. Então, é por sua vez, como a terceira coisa que, seguindo na mente do intérprete, é no momento em que ele percebe aquela primeira coisa, né? Que é o representame. Depois, ele faz com que o intérprete, desta maneira, né? Como sendo fato, não uma coisa em si, mas uma coisa que representa uma outra coisa, né? Então, na próxima aula, a gente vai especificar cada elemento desse. E cada elemento desse, ele vai se subdividir, né? Em categorias próprias dele, né? A gente vai especificar o representante, que ele se subdividir em três categorias. O objeto, que se subdividir também em três categorias. O interpretante, que ele também se divide em quatro categorias, né? Para adiantar aqui, o representame, ele se subdive, que a gente vai ver o que é qualissigno, sinsigno e legesigno, né, gente? Que uma coisa, cada elemento desse, vai se encaixar na outra, né? Que a gente vê que o qualissigno, justamente, ele expressa a qualidade do objeto, né? É uma forma qualitativa, que está relacionada à primeiridade, que a gente viu na aula passada, né? E, ou seja, em relação ao objeto, ele é o ícone. Que vamos ver também a definição de ícone, né? E, como a gente vai se envolver na interpretante, o objeto, ele tem índice, né? O ícone, índice e o símbolo, que também vai se encaixar com, ou seja, o qualissigno, ele se encaixa com o ícone, que vai se encaixar com o rema do interpretante. Então, você tem o qualissigno, que ele se encaixa, ou seja, o qualissigno, que ele é uma categoria do representante, vai se encaixar com o ícone, que é uma categoria do objeto, que também, possivelmente, vai se encaixar com o rema, que é uma categoria do interpretante. Então, tudo isso aí, gente, a gente vai se encaixar e a gente vai analisar de forma prática, né, como na mente a semiótica, ela atua, né? Então, justamente, vamos agora para um exemplo, que esse exemplo, ele se encaixa, certo? Com esses três elementos, certo? Observe aí que isso aí é um tijolo, né? É um tijolo, certo, gente? Que vamos chamar de um paralelopípedo, certo? O objeto descrito nele é um paralelopípedo, certo? O objeto dele é um paralelopípedo. Portanto, o representante dele, ou seja, significa que ele tem três dimensões, é feito de pedra, certo? E o interpretante, para um pedreiro, ele é um componente para a construção. Mas, para a matemática, ele obedece a lei, ou seja, do volume, né? Que é justamente, que é A vezes B vezes C. Que A é a largura, A é o comprimento, B é a largura e C é a altura. Então, gente, você vê que a representação do signo, a interpretação, ela varia, certo? De cultura para cultura, de pessoa para pessoa, certo? Então, assim, é a mesma coisa. Se você tem uma palavra em português, que em outra língua representa um outro significado, né? Então, em português, você tem palavra, ou seja, uma palavra que, em outra língua, essa palavra aqui do português é parecida ou é igual, mas que representa um outro significado, certo? Então, um outro exemplo, é que a gente tem aí, ó, a figura, certo? Que o objeto, ele vai ser o pentagrama, certo? O objeto de estudo era o pentagrama, ok? O representante é a forma que foi desenhado, ou seja, ele foi desenhado em 3D, ele está deitado com adulações, e o interpretante é a representação do feminino, cultos e etc, né? Que é o pentagrama, ele representa, que ele pode ser uma representação do feminino, ele pode ser uma representação de cultos, se ele fosse realmente feito de madeira, ia ser praticamente um amuleto. Então, gente, a semiótica está aí, a interpretação, ela varia, né? Ela não é fixo, entendeu? Varia de pessoa para pessoa, cultura para cultura, certo? Disse área para área, então isso aí não é fixa, não é constante, ela é variante, né? Como a gente viu a questão da semiótica, aula passada, a gente viu o quê? A exemplo do cachorro, né? Que a semiótica é válida a interpretação da mente. Então, o seguinte, se você viu a imagem de um cachorro, como a gente viu, então é a imagem de uma montanha. Então, você, o objeto ali, ela vai ser o quê? Uma fotografia, certo? Ali vai representar uma fotografia, o objeto é uma fotografia, certo? Então, o representame justamente é o quê? Na verdade, o objeto é uma imagem, desculpe. O objeto é uma imagem de uma montanha. Ah, o representame, que é justamente o representante, ele vai ser justamente o... Na verdade, desculpe. De novo, recapitulando. O objeto, ele vai ser a imagem de uma montanha, certo? É uma imagem. Só que o representante, ele vai ser justamente o quê? Uma fotografia. Então, a fotografia, ela vai representar a montanha, né? E o interpretante, ele vai ser o quê? Ele vai, na mente, atribuir a uma montanha no real, porque, por experiência, ele já viveu aquilo. Ele já teve aqui o contato com a montanha, então, ele já viveu, certo? Então, a gente vai ver, próxima aula, que esses três elementos se subdividem, e cada elemento desse, ele tem três categorias também. Vamos supor, o objeto, ele vai ter o ícone, índice e o símbolo. Que cada elemento desse do objeto, ele vai também representar, de forma substancial, o elemento estudado, né? E que eles vão casar, cada elemento desse, ele vai casar com cada elemento de outras, de outros elementos subdivididos. Como vamos supor, um elemento do objeto, ele vai casar com o elemento do representante, que o elemento do representante também vai casar com o do interpretante. Então, esses três, né? Que você vai ter uma figura, que ele vai ser, em relação ao objeto, ele vai ser um ícone. Que esse ícone, em relação ao representante, ele vai ser um qualissigno, ou seja, vai demonstrar uma qualidade. E que, relacionado com o interpretante, ele vai ser um rema. E nós vamos ver tudo isso na próxima aula. E isso aí, a gente vai exemplificar, que, vamos exemplificar isso aí, certo? Vamos dar vários exemplos, para poder a gente enxergar melhor todas essas questões, essas definições de semiótica, todos esses itens, né? Então, gente, é isso aí. Essa aula foi uma aula para apresentar a definição desses três elementos que formam a base da semiótica de Pirce, que é justamente essa relação triádica, triconomia. E vamos especificar cada elemento dessa relação. Que cada elemento dessa relação, ela vai subdividir em outras categorias. Que vamos exemplificar e vamos encaixar cada item, cada categoria dessa, no real, né? Em cada exemplo. E vocês vão ver como a nossa mente trabalha. Como o efeito interpretativo é um efeito poderoso na mente, né? Que você pode interpretar de diversas maneiras. A pessoa pode ver uma imagem, ou então uma palavra, ou então um contexto, e vai interpretar justamente de uma forma, pode interpretar de uma forma como o que a pessoa realmente está querendo ver, o que é de fato, ou vai interpretar de uma forma equivocada, né? Seja uma palavra, seja uma imagem, o que for. Certo, gente? Então, gente, hoje, para poder ficar, os vídeos ficarem bem curtinhos, vamos realmente tratar de pouquinho em pouquinho. Porque a semiótica como é um pouco mais, um pouco complexo, se a gente for dar uma bateria de assuntos aqui, de... Então, vai ficar muito cansativa a aula e vai acabar vocês até se perdendo, né? Então, essa aula aqui é uma aula que a gente vai dar esmiuçada, uma aula justamente com um pouco de detalhe, para quando a gente entrar com a matemática, a gente vai pegar cada item que a gente estudou aqui da semiótica e vamos apresentar na matemática, nós vamos aplicar na matemática. E vocês vão ver que tudo se encaixa, que tudo é questão de interpretação, que tudo é questão de tradução, que tudo é questão também de análise e de você enxergar e trabalhar a mente, ou seja, por experiência, e você se familiarizar com a linguagem. Certo? Então, gente, eu quero agradecer pela atenção, certo? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e escrever no comentário o que achou da aula, certo? Eu estou deixando aqui na tela a aula passada, a telazinha final da aula passada, para poder vocês acessarem e você pegar desde o início. Ok, gente? Então, muito obrigado, certo? Eu agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima aula. e até a próxima aula passada,